Um paciente revoltado tocou o terror hoje no hospital universitário, provocou estragos hoje de manhã por causa da demora no atendimento lá no HU. Nós vamos falar ao vivo com a repórter Tissiana Mujali, que tem mais informações. Ô Tiss, parece que todo ser humano tem um limite e esse chegou no limite. Não que justifique o ato de violência, mas é duro também apontar o dedo pra ele, né? Boa tarde. Boa tarde pra você, Diogo. Uma boa tarde a todos. Ó, vou tentar explicar como é que foi a situação. Quando a nossa equipe chegou, a situação já estava ali controlada, a polícia militar foi acionada de forma rápida e conseguiu conter ali o exaltado. Mas o que aconteceu? César Soares, que é cadeirante, chegou ao hospital universitário pedindo atendimento de urgência, alegando que estava com muitas dores no abdômen, pedindo uma lavagem ali no estômago e queria ser atendido de forma rápida. E queria passar na frente de outros pacientes. As atendentes ali da frente informaram pra ele que o HU, ali, o pronto-socorro do HU, só faz atendimento quando é encaminhado pela UPA, pela unidade de pronto-atendimento, ou quando são gestantes ou crianças, o que não era nenhum dos casos dele. Então, o César foi encaminhado pra UPA, eles pediram pra que ele fosse até a UPA ou pra pedir o encaminhamento, ou pra que fosse atendido lá. Ele ficou muito nervoso, ficou muito irritado. Ele ofendeu ali as atendentes, gritou com as seguranças, começou a gritar dentro do hospital universitário. As pessoas que estavam lá dentro ficaram muito assustadas, foram todas pra fora. Ele pegou uma lixeira que estava do lado de dentro e arremessou pra uma das vidraças que ficava ali na entrada do hospital. Arrebentou a vidraça, foram vidros pra todos os lados e as pessoas ficaram muito assustadas. Elas contaram pra gente ali o que que estava acontecendo. Inclusive, uma mulher que estava com um bebê de um mês, mais ou menos, estava bem próxima a essa vidraça, que estilhaçou ali, bem pertinho dela. Ela não se machucou e a criança não ficou machucada por muito pouco. A gente conversou com ela. Vamos ver como é que foi esse relato dessa cena de bastante susto que ela passou. Chegou e começou a gritar ali, né, querendo atendimento. Daí, quando eu vi que ele jogou a lixeira, eu virei de costa e virei o carrinho, porque o carrinho estava virado assim no vidro. Daí eu peguei e falei, vou virar, né? Da hora que eu virei, eu só vi os cacos caindo. Daí eu fui pra lá e eu saí de perto. Graças a Deus, eu tive o intuito de virar o carrinho, porque senão tinha caído tudo dentro do carrinho. E o homem que causou todo esse transtorno foi contido ali rapidamente pela polícia. E o que aconteceu? Depois desse tumulto, então, ele vai ser levado à delegacia. Mas antes dele ser levado à delegacia, ele conseguiu, então, como ele está sob custódia, ele foi levado, então, para atendimento médico no HU. Ele conseguiu, então, ser atendido. Isso porque os policiais militares informaram pra gente que eles não podem fazer o encaminhamento à delegacia, porque a própria delegacia não recebe o preso, não recebe ali o detento, quando ele reclama de dor, quando ele está machucado. Então, precisa realmente passar pelo hospital, sanar esse problema, para depois ele ser levado à delegacia para o delegado decidir o que vai ser feito. Se vai ser feito um termo circunstanciado, ou se vai ser tomada outra providência, já que foi um dano ao patrimônio público. Então, ele foi levado ali para dentro do HU, ele foi atendido, passou ali na frente de todas as pessoas que já estavam esperando, o que causou também uma certa revolta a quem estava ali do lado de fora, esperando desde cedo. Mas, então, ele acabou conseguindo. Depois de todo esse transtorno, ele vai passar pelo atendimento. Quando a gente saiu, ele estava ali passando por atendimento. Inclusive, por estar sob custódia, os presos têm esse atendimento prioritário, a gente pode dizer. Ele passa por esse atendimento e depois vai ser levado à delegacia. E aí, o delegado vai decidir, então, o que vai acontecer, então, com o César Soares, que é cadeirante, vai decidir se vai ser encaminhado a algum lugar, se vai ter um termo circunstanciado ou se vai dar andamento a algum outro tipo de medida. A gente volta ao estúdio. Ah, então, quer dizer que quando o preso tem prioridade, passa na frente. Imagina se a moda pega.